Fala aí galera, aqui é Kim, falow boys, estamos de volta com mais um episódio, vamos jogar Heroes of the Storm, dessa vez estou indo solo Galera, como sempre, quando eu vou jogar, eu pergunto no Discord se alguém vai, hoje infelizmente ninguém foi, então vamos lá com Moradim Primeira vez de Moradim, então muita calma, muita paciência aí, porque pode ser uma filhada, mas a gente vai tentar fazer alguma coisa mais interessante, beleza? Então daqui a pouco começa, já vou dar um cortinho, é, vou dar um cortinho Ok, vamos lá, na minha mão estaria fiel Isso sempre por baixo, né, porque por baixo é legal, ah, nesse mapa não quero ficar tão embaixo Nesse mapa aqui tem, né, a linha do meio é meio que, junto da top e tal, top então Então vamos lá, ah, primeira skill Tá Tiago, eu vou te dar 10 segundos Olha Olha Diminui 50% do ataque speed, isso é bom Tá Vamos, vamos Esquecer, né, pra variar Vou dar os atalhos Essa é paulada aí no chão E o E a gente dá um pulo Ok Ah, ele já quer ir direto pra lá, né, os corvinhos aí Corvando Foda-se, eu sou Moradim, tô com a Gany andando Beleza Tá, legou uma paulada aí, né Ficou Terpando Oh, caceta Não consigo nem falar de graça Eu vou pular nele, hein Uh Uh Uhum Cuidado aí, cara Pode pular, puxar Pular não Puxar você, né, pra zoeira Aqui vai começar outra zoeira Tá Ah, merda Tô tão errado Até acostumar com esse bicho vai demorar um pouco Pronto Moradim é fodão, cara Não vem brincar, não Primeiro abate Primeiro abate Nunca joguei com o bicho, mas eu já vi que ele é forte, hein A verdade é que tinha muita gente do lado, né, ajudando É, eles pegaram cinco, a gente pegou cinco, tá Uhum Quebra tudo Dá uma puxada Vamos sair daqui logo Vamos, vamos, vamos Olha o coisinho ali Dá até vontade de pular ali, né, mas Puxar quieto Beleza Beleza Emba já, né, vou Tô Nossa, boa É, ele tinha regeneração, então tá, tipo, cagando e andando pra isso Mas o dano não levou Aham Pegar um negócio aqui pra ele Beleza Próximo Se engano é isso, né, que eu tinha visto Estravo, vamos, deixar a área No chão que explode Faz dois segundos Causa dano Desacelerando Show Tá, falando isso eu tô andando, né, aqui Não retardado, vamos Correr Correr montado Aham Deixa o bagulho no chão Oh, oh, oh Tá zoando, mano Tá zoando, mano É o outro da lá Vou pegar esse noob aqui Oh, oh, oh Posso pegar, posso pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar Oh, filho da mãe É, já era Putz, tá todo mundo aí Eu acho que a gente vai morrer, hein Olá, o meu não Hetto Tego 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 Tena Tego 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 Se não me derrubar, eu não vou te dar nada. Eu tenho um stun... Ah, ele me deu um... Não, deu um negócio pra puxar aqui. Valeu. Ai, não preciso não. E a passiva, né? Pra quem não conhece do moradinho, é você ficar muito longe do combate por muito tempo e ele começa a recuperar a vida. Quando ele tá abaixo de 40%, ele recupera ainda mais rápido. Então, talvez dê pela zona zoeira da hora aqui. Nossa, eu não acredito que eu errei o stun. Isso que dá, tem que clicar. Se não tivesse que clicar, eu vou te matado. Deixa eu tirar essa merda. Nunca mais. Taques básicos, RG12. Tá, Ricardo. É... Nunca mais, né? Atalho. Lançamento rápido em tudo. Lógico. Não sei nem porque existe esse negócio aqui normal. Tá, tesouros. Não se misture com essa juntalha. Tá. Tem que proteger mesmo aqui, né? Não, não. Zueira. Tá. Estunado. Tem que ser sem mana. Isso que é foda. Opa. Sem mana. Isso que é foda. Isso que é foda. Aí, garoto. Eu posso até pular, mas se eu pular eu não vou conseguir stunar porque, mano... Não, olha lá. Aí, bati. Talvez, né? Pode ser que tenha sido o que faltava. Vamos pegar tudo aqui. Beleza. Muradinha é bom, hein? Muradinha é bom pra caramba. Já gostei do kit dele, das habilidades, da gameplay dele. Bicho é bom. Ah, ele vai terminar ali de pegar? Então não preciso mexer nada lá. Hora de retornar ao nosso nível. Beleza. Ok. Pegar aqui esses bichos. Aqui não, vamos pegar esses bichos. Vamos pegar esses bichos. Vamos pegar eles. Meu amor! Que nada! Tinha de alleine. Não tem que fazer esse bichos. Pra mim, a força é a força. Não tem uma torre aqui, né? Agora que eu vi. Estou... vou lá aqui. Fazei. Ou não, né? Posso regenerar? Avatar. Dá pra dar um bait da hora. Vamos levar uma bombada aqui. Vou levar uma bombada aqui. Vamos lá! Ahahahahaaaaahaaaah! Vão! Aham! Vão! Vão! Ah! Vão! 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 Continuem no empalho! Tenha que tomar cuidado que eles sabem que a gente vai tentar entregar ali, né? Pronto. Continuem no empalho! O que vocês estão fazendo ali? Eu vou tentar entregar. Se eu pegar alguma coisa aí, já é sucesso. Aquilo ali do lado, já seria sucesso. Beleza. Entregue. Posso morrer. Vieram, né? Já pegar os negócios. Fica de olho aqui. Deve estar vindo aqui. Tem um monte de moedas na mão. Isso é motivo para ficar de olho para eles não virem entregar. O que? Merda, merda, merda. Pulando. Tá. Vamos quebrar umas cabeças. Eu acho que eles vão entregar, hein? Entregaram. Já. Já era. Ai, meu. Que alado. Qual você era mesmo? Tati. Não. Isso aqui. Cura... A gente está no meio da mão, então a gente já fez a cura. É muito ruim de mira! Passa alguns dias sem jogar e dá nisso. A gente tem pontos suficientes para entregar. Valeu, valeu, Madigo. Opa! Deixa eu pegar isso aqui. Boa! Aí, vocês entregam aí. Vocês entregam aí. Vocês me disseram que vocês eram meus. Opa! 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 Vamos resolver isso! Agora com a gente, rapazes! Que cada vez em que seria te salvar, você vai te salvar! Vamos resolver isso! O meu é meu velho vossa negros tem um presente pra você! E por ter que ser, você vai te salvar! E por ter que ser, você vai te salvar isso? Vamos tomar essa porra de vigília! O que é isso que eles levaram? 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 Vamos lá. Dez moedas. Faltam-se o meu empalho. Capsule este campamento mercenário. Ah, eles querem ir para lá? Então, vamos lá. A primavera está construída com eles. O maradinha é forte, hein? Gostei dele. Ele é um tanque que... Cara, ele bate. Não é ponto, não. E também ele tanca, né? Isso que é bom. E tem CC. Mano, é o pacote completo. Céu! Eu não vou roubar isso. Sua força! Veja o que está acontecendo. Deixa em frente. Vou proibir a sua mão! Vai estar em frente. Vai estar em frente. Vai estar em frente. Vamos lá e vá em frente. Vamos! Vamos! Resolve-a! Vamos! Vamos lá, Tio! Olha o cara ali. Vamos! É meio no bom, né? Vamos! 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 Ainda ganhei um stand da hora, mas tudo bem. Tá. Pega esse bicho aqui. Tá. Agora tem 500 milhões de vidas. Vamos lá. Três moedas na boca aqui. Bora lá. Três moedas aqui, mano. Ixi. Mancada. Consegue pegar, não? Consegue. Aí, garoto. Vamos aproveitar aqui o nosso push. Enquanto vai caindo, né? Vamos meter hora aí na cabeça do cara. Muito bom. O venerar aqui. Opa. Não tá. Vamos cego. Vamos vazar. Vamos lá. Vamos vazar. 1-9-16. Não tem suficiente. Mas eu posso entregar já, né? Pra poder me esficitar. Com mais segurança. Esse negócio. Deixa eu ver. Esse aqui, o que ele fazia? Reduz dano. Não tô tomando tanto dano. Vai, esse. Duas curas seguidas, né? Ou dois CC seguidos e tal. Deixa eu pegar aqui. Vamos, vamos. Os caras estão lá pegando. Beleza. Peguei cinco moedas. Olha esse bicho aqui atrás de mim. Aham. É, mano. O bicho tá bravo ali. Nossa, veio mais um. Peguei um. Nossa, cancelou o meu pulo. Filha da mãe. Não acredito que eu perdi duas moedas. Achei que tá tudo ali em cima. Nossa, caguei o time. É, eles vão me entregar. Nossa, a vida é isso. Tá, algumas moedas conseguem pegar, mas... Dropei ali com cinco, oito, uma coisinha. Ah, cagada. Acho que era dois, mano. Bom, o cara aqui, né? Que tá meio mortífero, alto mortífero, né? Ele tá conseguindo fazer uma zoeira aí na base dos caras. Tira ali, tira ali, tira ali. Derruba. Passou a perda. Derruba. Por favor. Não deixar, já era. O sacrifício deles seria em vão. É. O bicho vai pegar ali. Ah, tá fazendo a festa ali. Sai daí, tiozão. Tá entregando aí. Me mostra onde eles estão. Vou fazer isso aqui. Depois ali também. Precisamos capturar esse acampamento. Aí a gente pode lutar, né? Nas outras regiões. Que os inimigos vão ter que não. Não tá. Senão eles tomam um pau. Beleza. Sorta aí. Não, não. Não é um pau. Você tem quatro? A gente tem seis. A gente pode entregar e terminar. Com certeza ele vai tentar interromper. Ah, veio. Safado. Nossa, êxtase geral. Sim, é assim. Vamos lá! Ah, já! Já tinha acabado... Será que vai chegar uma bala aí? BOOM! Bom, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Curta e compartilhe os vídeos que eu já digo bastante. Se inscreva no meu Twitter e no Facebook também. Beleza? Então vamos ver aqui os status. E... já era. Estatísticas. Cd5000, né? Tancando mais ou menos. Dando herói alto Pra um tanque bem alto Segundo lugar, quase É, então Valeu e falou